Aux, aqui é o Emílio. Na dica do minuto de hoje, vou mostrar para vocês como vocês podem melhorar a passagem de um acorde para outro. Como otimizar essa passagem. Vem comigo. Então, quando eu estou passando de um acorde de Ré, por exemplo, para um acorde de Sol, uma coisa que eu tenho que fazer de qualquer maneira para melhorar essa passagem, é imaginar o próximo acorde na minha cabeça. Eu vou criar uma imagem virtual desse acorde aqui na minha cabeça, antes de eu aterrissar nele. De maneira que, toda vez que eu passo desse acorde aqui para o próximo, os meus dedos já vão construindo aquela posição imaginária que está aqui na minha memória, na minha mente. De maneira que eles aterrizem no lugar certo, que é um lugar parecido com o lugar imaginário que estava criado na minha mente. Deu para entender? Ok, eu estou no Ré. Eu estou aqui. Eu sei qual é o próximo acorde. Sol. Construo esta imagem na minha cabeça. Já aqui, os dedos já naturalmente, voando aqui por cima das cordas, sobrevoando as cordas, eles já naturalmente vão se posicionando nesta nova posição. Está vendo? E já aterrissam os quatro na nova posição. Sejam três, sejam quatro, não sei. Dependendo da posição. Se, por exemplo, fosse um Ré para um Mi, seria um três. Eu estou no Ré. Os três aterrissaram simultaneamente no lugar. Por quê? Porque a posição já estava criada mentalmente na minha cabeça. Ainda quando eu estava no Ré. O Ré é a minha posição de partida. Quero passar para o Sol, eu já crio a posição na minha cabeça. Posição virtual, digamos assim. Mental na minha cabeça. Chegada. Aí, se eu já tenho ela criada aqui dentro da minha cabeça, materializá-la é muito mais rápido. É muito mais simples e mais preciso. Eu não vou chegar primeiro, ah, eu me lembrei que era o primeiro dedo aqui, depois esse dedo aqui, depois esse aqui, depois esse aqui. Isso é um processo lentasso. A música já acabou, né? Se vocês fazerem esse processo. Dá para entender na primeira vez, na segunda vez, tudo bem. Mas depois de um certo tempo, vocês têm que começar a pensar na próxima posição antes dela acontecer. Então... Ó, no R, ela já está acontecendo. Por quê? Porque na minha cabeça, ela já está virtualmente pronta. Deu para entender? Na terceira e última fase, quando vocês estiverem bastante experientes, aí vocês retiram essa imagem da sua cabeça e passam a fazer esta mudança daqui para cá pelo som. Tá? Essa é a terceira e última fase. Mas isso daqui é uma fase mais adiantada, quando vocês já passaram a fase de olhar dedo por dedo e colocar. Depois passaram a fase da montagem pela imagem virtual na cabeça de vocês. Passaram essas duas fases. Aí a terceira fase, a próxima fase, é você sentir o acorde pelo som. Se ligar no som do acorde. Além de vocês estarem produzindo uma música de qualidade muito melhor, envolvendo seus ouvidos, nesse momento aqui, vocês realmente começam a crescer musicalmente. Acabam todos os problemas mentais e técnicos e são substituídos por situações musicais novas, conexões neuronais, como a gente quiser chamá-las. Novas que fazem a música acontecer, a mágica da música acontecer. Ok? Esta era a dica do minuto de hoje. Vejo vocês amanhã. Tchau.